Presidente da República, Zuzera Muzorta, avalia progresso de desenvolvimento, transforma a qualidade de moros, população de Nian, nebe avanço, iha tinangne. Segunda-feira, equipa censos, população no Macain, Rihungroa do Anulura Sangrua, continua a ralar a entrevista ao Presidente da República, Zuzera Muzorta. O defutidade do Jumacain, iha residência, Presidente da República, Zuzera Muzorta, iha metia o dili. Chefe de Estado, Zuzera Muzorta, ba jornalista, hatetim, harreba a qualidade de moros, povo Nian, oinloro, compara a rotina sanulubakoto iha mudança, tamba iha progresso de desenvolvimento, transforma a qualidade de moros, população Nian, nebe avanço. Tamba tina sanulubakoto, população susar atua acesso ba linha eletricidade, saúde, estrada no selotão, mabia oinloro, população harumores iha mudança, haruhu si nível nacional, to áreas remotas, população sirabele, acesso ou nabar de desenvolvimento. Saí de Macatama, samar de Acleu. Por exemplo, tempo português, iha doutor Juan e de médico timorense. Tempo indonesio, lato 20, iha 2002. Tempo independência, agora iha 1200 médicos. Uluk, leia hospital e a forro, município, Uluk, Bolo, Conselho. E agora doutor Iha Suco, hospital referal e município, balum, importante. Uluk, rossi, diliba bocal, beluri, lorontomac, ponte leia, estrada catrão leia, agora horas ruas. Uluk, Tukuíto, Tukuálu, Kalam, Nakukona. Agora 24 horas, lhe cidade, iha 96.1% do território nacional. Comunicação, telefone, Uluk, não é, é, mei de dinas anulio, vai difícil agora. Comunicação, diáquia, quase, é, Timor Tomac. E tem, e não tinha que ser, ulukia, forro, nunca ia comunicação, agora seramos, ia, telefone móvel. Portanto, comparação, agora é, diáquio, Timor Juan, recurso universitário, nível licenciatura, mestrado, doutoramento, luukia, alonso. É, portanto, diferença, bom, atlas, diáquio, tem que ir, diáquio, liutão, ponte lima, sanulo, maine, tem que ir, diáquio, liutão. Coordenador-geral, censos, população no Umacã, em Timor-Leste, Rihungroa, do Anuno, Ressengroa. Silvinho Lopes, até tem. Dados, provisório, unibesensos, população no Umacã, em Rihungroa, do Anuno, Ressengroa, recolha. Iha, território nacional, atinge 1% do Anuno, Ressengroa. A gente informou que o resultado, provisório, o primeiro dia e dia 5, até hoje, dia 18, e está tendo que, em total, o Umacã em Rihungroa, remata, e está recolha, o Umacã, 66%. O Umacã, 180 mil, 994 Umacã, Rihungroa, percorre o território Timor-Leste, Toma. A questão do problema, a linha internet, na equipa, censos, se enfrenta, e recebeu o município, Sira. Coordenador-geral, censos, população no Umacã, em Timor-Leste, Rihungroa, do Anuno, Ressengroa. Silvinho Lopes, afirma, a equipa técnico, Sira, Rihungroa, na intervenção, na equipa, censos, Sira, e áreas remotas, pelo Arruca, dados para o município, no Nacional, Rolos, Nulais. Amaro Ornai, domingos, Tedeus, Rt. Oi, telespectadores, já estou entendendo a informação atualizada ou factualizada, que vocês se inscrevam. Vocês podem botar uma notificação ou de fazer comentários para vocês, para vocês.